27 dias de trabalhos, 3 amistosos. Esse é o tempo que o Piauí Esporte Clube tem para estrear na Copa do Nordeste, na próxima quinta-feira, contra a equipe do Motoclube. Amanhã acontece mais um amistoso, mas dentro da comissão técnica, o preparador físico garante, a equipe já está pronta. Já vem fazendo um trabalho forte nas semanas passadas, e essa semana a gente ainda tem um amistoso no sábado. Então, vai chegando próximo ao jogo e temos que diminuir a intensidade do trabalho para poder chegar com o elenco completo na partida de quinta-feira. Voar baixo e dar trabalho à equipe do Motoclube em pleno estádio Albertão. É com esse pensamento que o preparador físico espera garantir a velocidade e o ritmo físico dos jogadores. A equipe está bem, já provou que está bem. A partida contra o River não se sentiram tanto, foram bem fisicamente. E acredito que contra o Motoclube o desempenho físico será bom. Se há confiança por parte do preparador físico Léo Silva, é na comissão técnica. O chefe principal, Marcão Técnico, aposta na sua equipe e também aposta no dever de casa. Contra moto, contra salgueiro, contra náutico, mesmo respeitando as equipes, o dever de casa a gente sabe que tem que ser cumprido, tem que ser feito. A vitória a gente tem que buscar a qualquer custo, né? Respeitando o adversário, sabendo da dificuldade que vai ter, mas dentro de casa, numa competição desse poste, competição curta, jogo ida e volta, onde classifica só o primeiro, já direto. Nada de desespero, nem de afobação, né? Dentro da calma, dentro do que a gente vem trabalhando, com certeza o resultado vai vir. O último amistoso do Piauí acontece amanhã na cidade de Altos. Depois, o enxugar-rato vai ter pela frente, na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite, no Estádio Albertão, a equipe do Motoclube. Jogo valendo pela Copa do Nordeste. O goleiro David, por muito tempo, encarou como adversário a equipe do Moto. E ele deixa bem claro, e garante, que dentro de casa, no Estádio Albertão, quem manda é o time do Piauí Esporte Clube. Pelo que eu conheço do Motoclube, é um clube que a gente sabe que não vai dar uma certa dificuldade para a gente, né? A gente já vem trabalhando há muito tempo, eles já estão aí com, se eu não me engano, com 10 dias de trabalho. Eu acho que a nossa parte física, a gente está indo bem.